Oi gente, pra quem não me conhece, sou a Lene Gomes do Instagram Eu no Nordeste Estou gravando esse vídeo porque estou começando uma aventura, gente! Estou aqui hoje, é dia 13 de dezembro, de novembro, 13 de novembro Estou na cidade de Itu, interior de São Paulo Estou indo pro Nordeste Eu, ó, pra vocês que podem ver, ó, eu e Deus Então assim, vai ser minha primeira viagem, longa, mais longa Viajando sozinha, sozinha não, é só eu e Deus Então eu convido vocês pra acompanhar essa aventura comigo Vou dar dicas aí de quais os roteiros que eu vou fazer Tenho meu primo caminhoneiro, que ele já montou meu roteiro aí de viagem E eu vou compartilhando pra vocês tudo direitinho E a minha primeira parada pra divulgação nas minhas redes sociais Vai ser a cidade de Delmiro Gouveia em Alagoas Lá na beira do Rio São Francisco Pra vocês entenderem um pouquinho mais da minha história, gente Eu vou fazer um resumo pra quem não me conhece Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, capital Mas aos 22 anos eu larguei tudo aqui Eu morava em Itu, né? Depois mudei pra Itu, interior de São Paulo E eu larguei tudo Trabalho, família, entre aspas, né? Pra morar em Natal, no Rio Grande do Norte Que eu fui conhecer, né? Me apaixonei, louca, varrida pelo Rio Grande do Norte E fui, meu povo De lá pra cá eu nunca mais saí pra morar fora do Nordeste Na quarta-feira de Cinzas, em fevereiro, né? Desse ano 2020 Eu saí de Natal de carro Com destino a Salvador Pra encontrar meus pais Que a gente ia passar quase um mês juntos Porque meu pai é do interior da Bahia, do sertão Lá de Brota de Macaúas Minha mãe é mineira Então a gente ia passar Aniversário do meu pai A gente combinou de fazer uma viagem Eu dei uma viagem pra eles de presente Então, tipo, ia de carro pra pegá-los E a gente desceu pro sertão Passei na Chapada Diamantina, né? Passamos na Chapada Só que quando a gente chegou lá no sertão No dia 13 de março Era uma sexta-feira E quando foi na segunda-feira Saiu o decreto, né? De isolamento social E a gente ficou, entre aspas, presos lá no sertão Pra mim foi uma experiência incrível No começo foi bem difícil Porque eu tava numa pegada muito grande de viagem Não parava mais lá em Natal, né? Que é a cidade que eu morava Então foi, tipo, foi bem complicado Mas depois eu pude ver Que eu estava sendo privilegiada Porque eu estava com a minha família Eu estava na roça Eu tinha a minha liberdade Eu saia pra andar de bicicleta Fazer, ver por do sol Curtia Eu tinha contato com a natureza E tava chovendo muito na época Foi muito, muito bom Foi uma das melhores Foi a experiência mais incrível da minha vida Eu pude vivenciar o sertão do Nordeste Foi fantástico Foi incrível, incrível Em julho estávamos lá ainda na Bahia Só que meu irmão sofreu um acidente Meu irmão era aqui e tu, meus irmãos, né? E meu irmão sofreu um acidente de moto Então, tipo assim, eu vim Peguei meus pais, meu sobrinho, né? Que tava com a gente lá Voltei dentro do carro e vim pra cá Não estava nos meus planos ir pra São Paulo Mas pronto Aí eu vim pra cá Aí passei um tempo, né? Tava esperando as coisas melhorarem um pouco E agora estou voltando pro Nordeste Não é de vez Estou indo porque eu tô com muita saudade Meu Deus do céu Gente, vocês não tem noção Eu sou louca, varrida pelo Nordeste Louca, 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 louca Eu costumo dizer que eu sou a paulistana mais apaixonada pelo Nordeste Quebrando os preconceitos, né, meu povo? Com muito orgulho As pessoas aqui em São Paulo me perguntam Você é de onde? Eu falo do Nordeste É muito raro, assim Eu falo, bato na tecla que eu sou de São Paulo Pela questão de preconceito, né? Vai dar um papo Vai dar um tapa na cara do preconceito Mas é isso E aí? Bora viajar comigo? Ai, gente, eu tô nervosa Não sei se esses dias eu vim dormir Ah! Deixa eu te contar É um babado Eu não sei no dia que eu vou dormir hoje Lânia, você vai pra onde? Minha gente, eu tô pegando a estrada agora Vou pegar o Fernão Dias E eu vou indo Vou indo, entendeu? Tipo assim A minha hospedagem certa é em Delmiro Gouveia, dia 16 Daqui pra lá, só Jesus sabe É, meu povo Eu sou meio a doida do juízo mesmo, viu? Então vamos embora Partiu Minas Gerais Estado onde minha mãe nasceu Tô passando aqui, né? Tô passando agora na cidade de Pouso Alegre E até aqui eu conhecia já, tá? É, porque eu tava trabalhando com meu irmão Meu irmão tem uma empresa de delivery E eu sempre pegava coleta lá em São Paulo Pra trazer pra cá Aí até a cidade de Santa Rita do... Santa Rita do Sapucaí Que eu já tinha ido Então, tipo, daqui pra frente é novidade Eu não conheço nada, né? Então vamos embora Vamos arruxar aí Agora pense na estrada com vista linda Gente, eu falei que eu não conhecia Mas eu já rodei aqui Mas faz muito tempo Porque é a cidade da minha mãe É, Pé de Belo Horizonte Olá Obrigada Obrigada a você Pronto, e agora Paguei um pedaço Mexi em dinheiro, ó Isso aqui, gente Eu não vou pra canto nenhum sem meu álcool Pra canto nenhum Aqui Aí, né? Um vidrinho também E é isso Parei pra abastecer Sem nem onde eu tô Lá em Tu Eu abasteci por R$2,89 O litro do etanol E aqui tá R$3,29 Parei! Parei pra tirar as pernas Acho que agora é duas horas e... Acho que é umas 15... Duas horas e 45, eu acho 14h45 É uma paradinha aqui do Graal Pra... Deixa o Chico, eu tô me mijando Pesca, olha Os postos não são muito Aquelas coisas aqui na Fernão Dias, não Viu, meu povo? Deixa bem a desejar Mas vamos indo Tem uns restaurantes Tem lanchonetes, assim, sabe? Bem estilo Minas Gerais, sabe? Coisinhas bem fofinhas, assim A gente encontra Na beira da pista Agora já tem coisa de gasolina Essas coisas sem conveniência Já é mais... É bem... Deixa bem a desejar Gente, parei pra almoçar Olha o meu almoço Gente, mãe é mãe, né? Pra quem me acompanha no Instagram Sabe que eu amo Amo, amo Assim, depois que começou a pandemia Eu aprendi a comer mais dentro do carro E na estrada quando eu tô viajando Quando eu ia trabalhar, né? Fazer o trabalho lá pro meu irmão Minha mãe preparava sempre minha marmitinha Aí eu levava E eu parava geralmente Num acostamento Em algum lugar que tinha uma vista bonita Como eu parei agora pra ir ao banheiro Aí eu falei Não, vou aproveitar pra não precisar parar de novo Já vou comer aqui Então, tipo, não tem vista Entendeu? Mas Bom, pai, eu vou comer logo Aí pronto Ai, comi dia da minha mãe A minha mãe Vou comer agora Mais uma paradinha Achei combustível de 2,89 Aqui em Contagem, Minas Gerais Pegar agora Rumo a 0,40 Aí eu coloquei aqui no GPS Agora são 17 horas e 32 minutos Aí eu vou ver Tá cedo ainda Aí eu vou ver até onde é que eu chego Será que eu chego até Montes Claros hoje? Será? 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 Aí, galera Tô seguindo aqui pela 0,40 Estrada top, 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 viu? Deixei a 0,40 Eu peguei a 1,35 Ela não é duplicada Mas ela também tá boa Tá? Olha, não tem buraco Tá super tranquilo Acabei de olhar aqui Bota 270 caídos Pra chegar em Montes Claros Simbora que eu tô do gás aqui, viu? E olha a chuva que tá aqui, minha povo Meu Deus do céu 1,35 ainda E é chuva Tem cada raio Cada espetáculo do céu Que eu fico Meu Deus do céu Quem era eu Nunca que eu teria coragem de enfrentar isso Meu Deus Primeiro belo da viagem, galera Olha isso aqui Estou chegando Meu Deus Não dá pra ver nada Senhor amado Bom dia, bom dia, meu povo Ontem eu cheguei Acabei nem gravando mais Falando pra vocês Mas ontem eu rodei 1.021 km Pô, diga aí Eu nem acreditei Quando eu olhei Eu falei Meu Deus, eu viajei tudo isso E é a primeira vez que eu tô fazendo essa viagem longa Só eu e Deus Que eu já fiz a viagem Mais longa Mas não Com essa quilometragem Eu fiz Bahia Até São Paulo Mas eu tava com meus pais Agora essa viagem sozinha Eu e Deus É a primeira Pois é, gente Eu peguei muita chuva Muito raio na estrada Neblina Mas graças a Deus Deu tudo certo Eu já tenho experiência E viajar na estrada Com chuva Mas neblina Foram Acho que é a terceira vez A noite foi a primeira vez Que eu pego a estrada com neblina Mas é aquilo, gente É Nunca parar em acostamento Não usar psicoalerta Diminuir a velocidade Seguir a sinalização Por isso que é muito importante As estradas terem sinalizações, né E Redobrar a tensão E é isso E se der medo, meu amigo Vá com medo mesmo Graças a Deus Deu tudo certo Cheguei na hotel Era meia-noite Que eu vim bem devagar mesmo E Fui dormir 4 horas da manhã Porque eu Perdi assim o sono Literalmente Toda vez que eu faço viagens longas Eu acabo perdendo o sono E aqui, ó Estou nesse hotel É o executivo Hotel, hotel executivo Não sei Eu me preocupei Por causa da pandemia, né Se eles estavam seguindo os protocolos Sim, eles estão seguindo Bem direitinho O café da manhã A gente não tem nem acesso A Os alimentos Tem a listinha do que a gente quer A pessoa vai lá E serve a gente, tá Então eles estão seguindo Bem direitinho mesmo Fica a dica aqui Em Monte Claros E agora partiu Eu acho que eu vou dormir Já que é Bora ver onde é que a gente vai parar hoje Foi Saindo aqui de Monte Claros Minas Gerais Um destino aqui A BR-116 Tá uns 320km daqui pra lá Tá chegando a 116 Vamos embora A gente vê medo na estrada Muita Muita Olha isso Aqui é assim, ó Se o caminhoneiro tem que jogar pra acostamento Tem que jogar também Porque os caras sabem mesmo Amaiô Então assim Às vezes eles vão pra acostamento Pra você passar Ou então eles vão pra acostamento Porque tá vindo outra carreira Terra linda, gente Que coisa linda Tudo verdinho por aqui Eu acho que eu tô no estado de Minas ainda Não ganhei nenhuma placa ainda, né E aí, galera Deu ruim aqui, viu Incidente na pista aí Uma carreira caiu por cima de uma van Olha a fila de carro Isso porque eu já vim por aqui, ó Tá tudo parado Não sei quantos km Aí o rapaz do Guinde Falou que tem esse desvio aqui Que a gente vai sair lá na BR-116 Porque É sem previsão Pra liberar a pista Acho que não libera nem hoje ainda Essa pista A gente tá Vendo aqui Se consegue achar Agora vamos comer poeira Agora vamos comer poeira Olha meus amigos de infância Aqui, ó Uuuu Mas tá na frente Vamos embora Deu certo Deu certo Saímos aqui, ó A estradinha de chão ali atrás E agora Segui pra pegar 116 Eu tava mais preocupada com mãe Então não tem sinal Pra dar notícia pra ela Graças a Deus deu certo Vamos embora Bom dia, meu povo Falando baixinho Que ainda tô no hotel, né Galera, é o seguinte Já estou na Bahia Estou no meu Nordeste Estou aqui na cidade de Jequié Tá? E eu vou compartilhar aqui Como é que foi essa vida pra cá Ontem eu dormi, né De sexta pra sábado Eu dormi na cidade de Montes Claros Lá em Minas Gerais De Montes Claros pra cá Eu peguei a BR 251 E eu, pra quem me segue lá no Instagram Eu até já compartilhei Foi a estrada mais perigosa Que eu já rodei na minha vida E olha que eu já rodei, viu, meu povo Eu já fiz aí o Nordeste Andei em todos os estados do Nordeste Já fiz São Paulo, Rio de Janeiro Quando eu estava Esse período que eu estava em São Paulo Rodava muito Então assim, tudo A Fernão Dias Menino, tanta estrada que eu já rodei BR-101 Mas eu nunca peguei Um trecho tão perigoso Como foi a BR 251 Não é estrada perigosa Porque como meu amigo de Axon Andava sendo falado Não existe estrada perigosa Existe motorista perigoso Então O... Realmente era isso Tipo assim Lá não é duplicada a pista, né Mão dupla Mas tipo a galera Os caminhadores fazem Três faixas na pista Então Quando uma carreta joga pra costa a minha Tem duas opções Ou é porque ela está Saindo do meio da pista Pra você passar Ou é porque está vindo Uma carreta na contramão E acredite se quiser Isso é Entre aspas Normal Então assim Pra quem for rodar Nos 251 Pelo amor de Deus Redobrem atenção Porque como eu disse Meu primo falou Não é uma estrada pra amadores Ela é muito perigosa Muito, muito perigosa mesmo Tanto que teve um acidente Né E quando eu chegava Era aquele monte de carreta parada Um monte Muito, muito, muito Aí eu juntei uns carros A gente saiu Tava tudo parado A gente ficava seguindo A contramão Pra chegar até lá O acidente Pra ver se tinha Horários de liberação de pista Essas coisas E a polícia falou Não tem previsão não A carreta tava tombada lá Foi horrível Horrível Aí a gente pegou E o guinche Rapaz do guinche Lá da região Pegou e falou Que tinha uma estrada Por dentro Pra gente cortar caminho E já sair mais lá na frente Isso a gente não tava nem Na peste 116 ainda A gente tava perto Da 116 Aí pronto A gente fez um comboio E seguimos E graças a Deus Deu certo Conseguimos nos livrar Desse trânsito Porque senão Acho que a galera A gente ia passar a noite lá Né Então tipo A galera dos caminhões lá Com certeza Deve ter varado a noite Então é isso gente A pista é top Top, top, top Não tem um buraco Não tem pedágio Top Mas a irresponsabilidade Dos motoristas É demais Então assim Pra quem for rodar Redobrando aí Redobrem a tensão Beleza? De lá saindo a 116 O trechinho de Minas É um pouquinho Ruzinho assim Mas a gente pega Um trechinho pouco Ainda em Minas Gerais Quando chega no estado Da Bahia Aí a pista fica boa Tá? Mas também Dá uma atençãozinha lá Porque a Rio Bahia Ela é bem A galera também Meio que alopra Também nela Pegou um trecho Dela no Hoje também Fui jogada Pra acostamento Algumas vezes Carreta vem na contramão E é isso E cara É incrível Porque você começa a rodar Tipo você já começa a entrar No ritmo dos caminhoneiros Entendeu? É muito sinistro isso Então tipo Chegou o momento Que a coisa mais normal Na viagem Era eu pôr o acostamento Pra deixar as carretas passarem Tipo Eles dominam a pista Sabe? Então assim 100% de atenção Mesmo Beleza? Estou aqui em Jequié Olha nesse hotel Deixa eu mostrar pra vocês É o Sanremo Gente Que hotel Maravilhoso Muito confortável O preço é excelente Paguei 99 reais Banho quentinho Estou esperando o café da manhã Que eles vão subir meu café No quarto Então indico muito Fica aqui no centro De Jequié Muito top Atendimento excelente Amei, amei Muito fofo o hotel Então já fica a dica pra vocês Hoje é domingo E se Deus quiser Pela minhas contas Se a estrada estiver boa Eu chego em Delmiro Gouveia Hoje à noite Beleza? Aí pronto É amanhã segunda-feira Eu começo a gerar o conteúdo Eu no Nordeste É lá pro Instagram Então é isso gente Leirio no Nordeste Fazendo aí esse diário de viagem De São Paulo Ah, eu já vi algumas perguntas Lá no meu Instagram Que depois acho que Eu vou até marcando Pegar umas perguntas de lá Que eu vou responder aqui É O pessoal perguntando Sobre a BR-101 E a 116 Que são as maiores estradas Que cortam o Brasil Eu já fiz Natal Rio de Janeiro Pela 101 Gostei muito Que ela vai meio que Beirando, né O litoral Fica mais certo Pra quem vai fazer o litoral Indico muito Ir pela 101 Eu achei mais Entre aspas Tranquila Do que a 116 Só esse trecho Que eu rodei Eu já senti Que ela é Ela é mais sinistra Que a 101 Tá Então é isso Tem pedágio Na 116 Já peguei Três pedágio De 5 e 10 E é isso Aí vamos ver Como é que vai ser hoje E mais tarde E amanhã eu gravo Pra vocês Bye bye Aê meu povo Saindo aqui Olha De que é Sentido Seguindo ali Pra Feira de Santana E vamos embora Se Deus quiser Chegar ainda Eu miro o governo Belagos hoje Tudo perdido Que lindeza Cara Que lindo Lindo Vamos embora E galera Hoje eu acabei nem compartilhando Mais um pouco do meu dia Ontem foi sábado Eu saí lá de Montes Claros Abasteci lá em Montes Claros A gasolina tava 2,99 o litro A gasolina é no etanol Débito moço Por favor E almocei lá em Salinas Lá no Pozinha de Papo E depois Aqui é o que moça É Baixões né Aqui é Baixão E aqui é Baixão É Tangequeque ainda Na Rio Bahia E aí Obrigada Vai querer sua via? Não Obrigada Muito obrigado Nada E o etanol aqui Tá 3,39 Viu Então E é isso Carro Outro eu rodei 600 e poucos km E ó Gente Eu tô tentando lembrar Ah não Eu abasteci Lá em Genifapo Não Gente Eu só abasteci Uma vez ontem Tô chocada Só uma vez Não gente Eu não abasteci só uma vez Não Tá com a bexiga Rodar 600 e pouco Sal com um tanque de gasolina É Assim que eu peguei a Rio Bahia O primeiro posto à direita Eu abasteci Eu enchi o tanque lá também Agora eu não me recordo O preço do etanol Eu acho que eu não marquei É Eu não marquei Mas é isso Eu até abasteci duas vezes Tá lindo demais Meu povo Olha que lindeza Cara Tinha uma parada agora As carretas Mas tava sinistro Viu Lá vem elas Aqui a galera Tá respeitando Graças a Deus Pessoal andando direitinho Até porque Acostamento Não temos Né meu povo Então Se a galera resolver Andar pelo acostamento É que vai lascar todo mundo Mas graças a Deus O pessoal tá respeitando Aqui na Rio Bahia Chegando aqui Na cidade de Milagres Olha que lindo Olha a serra Cara É linda Linda Tudo verde Tudo verde É a coisa mais linda Muito cato Perto da estrada Ai Olha Que lindeza É por isso que eu falo Que o nordestino É o melhor povo Minha gente Eu parei aqui Eu fui ali Ver se a manga tava madura Aí ele foi lá Pegou na vendinha dele Eu tô lutando Papagaio Ele não quer Deixa eu lá mostrar A vendinha dele Olha 116 Uuuuh Moço Eu nem acredito Que eu tô aqui Moço Olha Tô vindo de São Paulo Olha A melancinha Meu pai ia pirar Olha a vendinha dele Tem farinha pimentada Tem goma Olha as vangas Melancia Se eu estivesse voltando Pra São Paulo Ah Eu ia fazer uma feira De ver você Com meu pai Viu Tá certo Agora eu vou tentar Passar Atravessar Meu povo Olha Não vai passar Não vai passar Carreta Agora Olha Olha quem está ali CR242 Ai gente Eu pedi Eu pedi Mas eu tinha A porta Mãe brota De macaú No barro Pra quem vem De Salvador Pronto Daquele trecho Que eu mostrei Ali pra vocês Que é o acesso Lá pra 242 Que dá lá Pra Chapada de Bontina 70 km Até Feira de Santana E Logo Depois que eu passo Daquela placa A gente já pega Aqui a duplicada Essa parte aqui Essa aqui eu estou em casa Fiz aqui em março Com meus pais Nossa Minhas pais estavam em Salvador Peguei eles lá E fomos pra Chapada E depois Brota de Macaú Eita Passei aqui Antes do início Da pandemia Quanta coisa mudou Quanta coisa aconteceu Né meu povo É isso aí Feira de Santana Passando aqui Por Feira de Santana Graças a Deus O GQE até aqui Top Não tive nenhum problema V116 Super tranquila Muita carreta Tem Muita carreta Mas super tranquila E uma paradinha Aqui em Feira de Santana Pra encher o tanque Né Pra ficar mais tranquila Aí Etanol Aqui Nesse posto Que eu encontrei Tá 3,10 Ali atrás Eu encontrei mais caro Não sei se encontro Mais barato Aqui pra frente Mas vou abastecer logo Pra ficar tranquila Né Ai gente E daqui Gente Sabe o que vai ser meu almoço? Olha aqui As mangas que eu ganhei De cima Gente Tá um cheiro tão bom Eu vou parar no canto Pra ficar com as 3 mangas Ainda bem que eu tenho água Aqui no carro Vai ser meu almoço hoje Simbora Passando aqui Por Serrinha Serrinha na Bahia Escuto muito falar Nessa cidade Passando por ela agora Faltam mais 300 E poucos caindo Pra chegar em Demiro Boveia Passar lá em Paulo Afonso Ai gente Tô ansiosa Passar por lá Seguindo aqui Meu povo Olha só Depois de Serrinha Eu peguei essa estrada Na verdade Eu peguei a BA233 E tava cheia de buraco Aí eu parei no poço Peguei informações Pra saber se a estrada Realmente tava ruim E aquele jeito Porque dava pra seguir Ir pela 116 Mas tava dando um tempo De mais de uma hora De diferença Tinha muita carreta Atrasando tudo Aí eu falei Não, vou ver aqui Aí pronto A estrada tava Com buraco Mas depois de 12 quilômetros A estrada fica top Aí realmente A estrada tá muito boa Estava ali na frente De outros estados também Já peguei outra estrada aqui Tô em Nova Nova Souza Ai gente Esqueci o nome da cidade Ah, tô aqui na BR110 É... Deixa eu ver O que eu ia falar Esqueci o que eu ia falar Enfim Tô na 110 aqui Uma BR E vamos seguir em frente Melhor coisa que eu fiz E o Pio, gente Foi ter pego Aquela estrada ali Depois de Serrinha Que é a BA230 Se não me engano Ah, gente Desculpa aí Porque é tanta rodovia Que eu fico doidinha É... E agora eu tô na BA110 Top Bem melhor Mais tranquila É... Não tem tantas carretas Agora a primeira carretas Que eu tô pegando É essa daí Da frente Passando aqui na cidade Cipó E fica a dica aí pra vocês Vou vir pra essa região Aqui, ó Eu acho que o caminhoneiro Não tá entendendo nada, né Eu apaguei as luzes É pra ver as estrelas, minha gente Tá tudo estrelado Céu Ai, tô chegando aqui Paula Fosso Cheguei em Lagoas Ai, meu Deus Travessou o Velho Chico Olha, põe o seu rosto Sobre o Rio de São Francisco Ai, gente Cheguei Caramba, eu não tô acreditando não Pô, que eu toquei Nada é impossível Nada, nada Quando se quer Ó Tô atravessando o Rio de São Francisco Caramba, pô De São Paulo pra cá Meu Deus do céu Eu não acredito Ai, meu coração Eu achei que eu tava chorando ali atrás Cheguei em Lagoas Uhul Cheguei antes do tempo aqui em Lagoas E olha só a recepção do Rio de Janeiro do Nordeste Tá muito fina, pô Amanhã eu vou mostrar a vista do meu quarto Não, gente Sério Olha só esses travesseiros Olha que coisa mais chique, minha gente Oh, meu Deus Olha a vista Deixa eu ver se dá pra aparecer A vista da piscina Caramba, que massa, pô Recepção aqui do Bristol Aline Aqui em Delmiro Gouveia Já fica a super dica pra você Que tanto vem aqui pros Câneos Lá pros Câneos, né Ou então pra Paulo Afonso Fica bem pertinho Fica só alguns minutos de Paulo Afonso Cara, esse hotel é muito, muito top Eu já me hospedei aqui há alguns anos Ele tinha acabado de inaugurar, se eu não me engano E agora estou voltando, cara Olha Cara, que recepção é aqui no Nordeste, ó Show Bom dia Bom dia, meu povo Eu tô no Nordeste Eu tô no Nordeste Ai, gente, vontade de cuidar pra todo mundo Pessoal, você é meio doida, né Gente, que... Lá vai caindo Gente, que cama é essa? Nossa Senhora Agora é quase 10 horas da manhã Agora que eu levantei Gente, muito obrigada Muito obrigada pra Zadalina Por me receber tão maravilhosamente bem Meu Deus do céu Eu vou tomar café Deixa eu mostrar Esse aqui é o hotel que eu estou Aqui em Delmiro e Gouveia, né Que eu cheguei de viagem Já fiquei por aqui Tem esse posto de gasolina Ó, churrascaria Conveniência Top, top mesmo Aqui já é estrada que leva a cidade Delmiro e Gouveia Mas a BR-110 passa bem ali na frente, olha Então se vocês estiverem viajando pela BR-110 Tiver horário de dormir Vale muito a pena entrar pra dormir aqui É bem pertinho da BR-110 Já cheguei causando, mulher Aí tu vai olhar e vai falar Aquela vozinha dele no Nordeste Chegou fazendo o que, mulher? Comprou Comprou no fiado Comprou no fiado, meu povo Não esquece Se me escovinha a parte de dente lá no outro hotel Diga aí Daqui a pouco eu volto pra pagar, tá? Tô lá no 400 Qualquer coisa só dá um toque Ai, vamos embora, meu povo Meu Deus do céu Que clima maravilhoso Que saudade Porque eu falo desse clima Olha lá Essa é doida Pois é, meu povo Finalizando o vídeo aí Dessa volta de São Paulo Aqui pro Nordeste Essa aqui pra Delmiro e Gouveia Em Alagoas Que é a primeira parada Tem muita coisa, viu, minha gente? Então vou falar aqui novamente Olha, segue lá no Instagram E no Nordeste Que já tô colocando Muita coisa em tempo real lá, tá? Daqui ainda vou pra outros estados Então vai ter muito conteúdo Muita dica bacana pra vocês Agora eu estou aqui, ó Nos cânions do Rio São Francisco Aqui no restaurante Castanho E me hospedei aqui Experiência incrível Compartilha Tô compartilhando tudo lá Deixando tudo direitinho As informações em tempo real, tá certo? Então se inscreva aqui no canal no Nordeste Compartilha com os amigos Que tem vontade de viajar pro Nordeste Pra ter noção de como é que tá a estrada Essa questão de quanto é que realmente Vai gastar mais ou menos Que é muito bom ter a base, né? Porque uma coisa é pra você jogar no GPS Outra coisa é você ver realmente Como é que tá as estradas Se dá certo E é isso Deixa o like se você gostou desse vídeo E até a próxima Eu no Nordeste Diretamente aqui de Alagoas Depois de três dias na estrada, né meu povo? Valeu!